Amor Perfeito Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas como amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa, Deusa, na terra, na vida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mais eternos namorados Flores lindas que eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa, na terra, na vida A namorada que sonhei Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folha em minha vida Você veio me contar Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Ei, nada mais posso crer Para mim nada existe Só mente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Dispensa e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me o triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando Chegando ao fim É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Era um rapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça Ouça Tua linda canção Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça Não retornar Lá na ilha Lá na ilha Apocal Notas Tristes no ar É assim que perde amor Toca 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 Só Para mim Ouça 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 O que a gente Ouça 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 Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçada também Não falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Isso foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei dizer Você diz pra todo mundo Que eu faço tudo Pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo Que você é tão lindo E quer coisa melhor Eu não sei por que você Insiste em ser Esnove assim Mas você ainda vai saber Que a sua história vai ter fim Um dia vou acabar Com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que ponha você no chinelo Dia vou acabar Com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que ponha você no chinelo Você vive até dizendo Que o meu grande sonho É ser sua namorada Mas de que nada adianta Você não me aceita Nem de ouro pintada Eu não sei por que você Eu não sei por que você Insiste em ser Dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que ponha você no chinelo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Dos seus olhos Dos seus beijos Dos seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou verdade sem você Oh, namor, meu bem, mafama Oh, namor, meu bem, mafama Oh, namor, meu bem, mafama Me disseram que ela foi vista com outro No cruz com frente pela cidade a grotar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Os confetos Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Os confetos Toma o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez-me esmorlar Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando as mãos Milhões e presentes Num instante Num instante se torna A mocinha do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber como é Que está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Cada peira do cais Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Feiticeira 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 É essa mulher E por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque Da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia fui em férias passear Na realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pílula me flechou Sem eu sentir Perdida Perdida a mente Eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria 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 Eu sempre lhe dizia Quem rir por último Rir melhor Sorria 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 Entenda, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Mas sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Se eu demoro, mas daqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou de pressa e levo o meu amor nas mãos Para lhe dar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amadura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá Não se vá Nosso amor não é mais o mesmo Pouco a pouco Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 lá Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu é de amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar rodas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Neste apartamento E a marcada Juventude Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte A sorte A morte E a ausência Se a de alguém Se saio às ruas Se saio às ruas Passo pela vida Numa calçada Numa esquina Ou num bar Misturo a dor Com a multidão Com a multidão perdida Pra me esconder E não mais me encontrar No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais de um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta Me faz Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Do meu lado Muito mais Do meu lado Está vazio E você Tanta falta Me faz Me faz Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Aquela nuvem Que passa Lá em cima Sou eu Aquele barco Que vai Mar aforo Sou eu Aquela folha Que vaga Pelas ruas Sou eu Buscando Você Como eu queria Ser Esse sol Que lhe queima Essa roupa Que cobre O teu corpo O vento Que te possui E essa água Que banha Você Você Sozinho Eu poderia Me aproximar De você Sem precisar Confessar Que eu tento E esconder Que sofrer Não é direito E vim fazendo Tudo Pra ninguém Saber Você Aquela nuvem Que passa Lá em cima Sou eu Aquele barco Que vai Mar aforo Sou eu Aquela folha Que vaga Pelas ruas Sou eu Buscando Você Buscando Você De novo Amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais A essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas Vezes E que tu mudes De paixão Todos os Vezes Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Sollar contigo Por toda a vida Sollar contigo Meu amor Minha querida Minha querida Viver Viver Pensando Em ti Somente Viver Te amando Ser só teu Eternamente Eternamente Este é o meu Viver O maior O maior Desejo Tomar Tuas mãos Calar Tua voz No longo No longo Beijo Eternamente Sempre Vem Junto A mim Viver Viver Te amando Ser só teu Até o fim Devolvi Devolvi O corno E a medalha De ouro De tudo E tudo Que ele Me presentiu Devolvi Tuas cartas Amorosas E as juras Mentirosas Com que ele Me enganou Devolvi Devolvi Aliança E também Seu retrato Para não Ver seu sorriso No silêncio Do meu quarto Nada Eu quis guardar Como lembrança Para não Aumentar Meu padecer Devolvi Tudo Só não Pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu Viver Viver Não vai embora Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será dessa minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho? Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo Igual um passarinho quando perde o seu lindo Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que sou violento Mas a rocha dura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido Mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu estou errado Mas quem fala isso é quem nunca amou Posso até ser ciumento Mas ninguém esquece tudo o que passou Se te agarro, se te agarro Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer do que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer do que você me fez Fiz tudo o que você queria Fiz tudo o que você queria Tudo aquilo que você queria Tudo aquilo que você adora Meu coração Meu coração está chorando Meu coração está chorando Mas por favor, pode ir embora Quem bate esquece Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer do que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer do que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Aquela rua Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sente falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Tudo o amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei E contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos Lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Verônica Verônica Me sinto tão só Quanto não está junto a mim Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica Verônica Me sinto tão só Verônica 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 Quando não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quando te conheci A vida me Me custa caro Ser feliz E o preço é a dor Saber que te perdi Não foi uma pior Pior foi descobrir Que outro igual não há Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ter amado Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você E você Confesso Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá Não mais ouvirá Por dentro A dor do amor Sem você Sem você Não viverei Volte logo Não suporto Esta distância E você Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca Vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos Os coitadinhos Hoje vivem Lamentando Dias e noites Chorando Pois ficaram na saudade Morem comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Sem alegria Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar E por mais que descesse Esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lampreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Quando a orquestra tocava Vem, vem me ajudar Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do corpete querendo pular Vem, vem me ajudar Eu todo cheiroso A Lancaster e você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente trançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Pelo vitro Dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Não posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender E por detrás De uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos Vinte anos Mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho Ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece tão bem Quando se veste Com a íntima e elegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Se retrocede Num instante Tão segura Num sorriso De ternura Beija no vaso Uma flor Ela se curva Sobre a cama Lentamente E despercebidamente Ela faz cena de amor Num desespero Num desespero De uma vida Tão vazia Curte o som Sem alegria Em seu quarto De mansão Quando se perde Entre o som De toca-fica Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de tensão Eu sou rebelde Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com o amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde Porque sempre Sem razão E negaram Tudo aquilo Que eu sonhei E me deram Tão somente Inconvenção Eu queria ser Como uma criança Cheia de esperança Ser feliz E queria dar Tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar E viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu ainda era menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei o meu melhor vestido E nos sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária E você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa-se de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída Descontraída E educada Fui Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Fui Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Por você Me entreguei os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa-se de moça Precisa-se de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação Esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala com o coração Você deixou o seu passado Fechar o caminho Que ia se abrir Ai, que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ai, que pena 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 de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso sonho sumindo Ai, que pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena Pena da pena Que você me dá É Meu amor Que pena Que pena Que pena Tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Mas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor Do meu grande amor E agora Por onde ela muda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira De rodas Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo Sair com você Yeah, yeah, yeah Que dia feliz De mãos dadas Vamos andar Muitos beijos Iremos trocar Yeah, yeah, yeah Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou perder Eu vou perder Curtir O seu amor Eu vou perder Para ser 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 Feliz a seu lado Boa, ah Que dia feliz O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, que nunca mais apareceu aqui Quis esconder pra mim? Sua carinha de santa Por pouco não enganou Alguém que não voltou pra me fazer sorrir Não quero adeus Não quero adeus nem despedida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você Não quero adeus nem despedida 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 Se inscreva no canal Eu sempre te radio Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti